Boa noite, doutora. Eu tenho hipercobertura do acetábulo e lesão do lábio. O tratamento para mim é só cirurgia? Então, o que é essa tal da hipercobertura? Vamos mostrar aqui que eu já deixei separado alguns modelinhos aqui. Aqui nós temos um quadril do formato normal e aqui um exemplo de uma hipercobertura que está em vermelhinho ali, ó. Essa parte aqui, ela é mais saliente. É um modelo que eu estou mostrando a hipercobertura. Aqui é um tipo de hipercobertura, certo? Que é chamado impacto fêmur acetabular do tipo pincer. O impacto fêmur acetabular do tipo pincer, ele tem várias formas de se manifestar. Tem um tipo de hipercobertura que não é só essa pontinha aqui que está saliente, mas sim todo o acetábulo, que é chamado coxa profunda ou protusão acetabular. Nome técnico latim, né? O coxa profunda. Existem vários graus de hipercobertura acetabular. Então, normalmente, a maior parte das pessoas tem um grau de hipercobertura leve, moderado, que muitas vezes a primeira abordagem de tratamento desses pacientes pode ser através de fisioterapia, reforço muscular, explicação para o paciente como é que funciona a questão das dores, como manejar a dor em relação à escolha das atividades físicas, uma melhora do estilo de vida do paciente. Essa é a primeira abordagem. Porém, tem alguns pacientes que mesmo com essa abordagem, com a fisioterapia, não vai melhorar. Então, se o grau da cobertura não é tão intenso, uma alternativa antes de optar pela cirurgia é a aplicação de ácido delurônico dentro do quadril. Muitas vezes pode resolver durante muito tempo, dar um alívio da dor do paciente durante muito tempo. Porém, se o paciente fez a parte da fisioterapia, mudança do estilo de vida, fez a aplicação de ácido delurônico e se ele não obteve alívio com todas essas terapias, aí usualmente a indicação é o tratamento cirúrgico por videoartroscopia com a correção da hipercobertura e a sutura labral. O que vai influenciar é a resposta do paciente nessas terapias iniciais e a resposta do paciente com ácido delurônico, por exemplo. Agora, se o paciente tem um grau de hipercobertura muito intenso, que no exame físico se percebe uma baixíssima mobilidade em relação a isso, às vezes nem se tenta o ósseo delurônico porque sabe que não vai funcionar devido ao exame físico e à intensidade da hipercobertura. Não é sinônimo de cirurgia. Vai depender do grau, da resposta de outras alternativas e do exame físico do paciente. Claro que com a experiência que nós vamos ganhando, a gente às vezes analisa o exame de raiz X do paciente, de tomografia e ressonância e vê o seguinte, nossa, esse quadril está muito limitado. É melhor fazer direto a cirurgia. Claro que isso aí pode acontecer.